Na história da TV brasileira, ele foi o maior criador, o maior comunicador, mestre de todos nós. Neste Globo Repórter especial, está a vida de Abelardo Barbosa e do personagem genial que ele criou. Chacrinho, o velho guerreiro, buzinando a moça e comandando a massa. Uma festa contínua, um mundo de irreverência, de alegria, de prazer. Um circo em que ele era ao mesmo tempo palhaço, mágico e mestre de cerimônias.